Adilson, depois do grupo de trabalho da FEBRABAN ter realizado provas de conceito no último ano, vocês lançaram um protótipo no SEAB FEBRABAN 2018. Conta um pouco o que foi feito e qual é esse protótipo. É um protótipo que faz a qualificação e compartilhamento de um dispositivo móvel. Não é um protótipo que foi idealizado pela área de negócio. É um protótipo que, no ano passado, nós nos aproximamos de uma determinada frente da Comissão de Inovação, chamada Amor Digital, e lá tinha uma consultoria de primeira linha cuidando desse assunto e eles estavam procurando algo parecido no mercado como um todo. E entendeu que a gente podia prover esse protótipo, essa funcionalidade. E nós desenvolvemos, ficamos aí desenvolvendo isso em torno de três, dois meses e meio, três meses e meio. E entregamos ele agora em 30 do 5. Ele parte do princípio de qualificar um dispositivo ao ter uma abordagem, ao ter o exemplo de uma abertura de conta digital. E ele entra, esse dispositivo, a gente pega informações do dispositivo, a gente não resgata informações do dispositivo. Alguém, algum outro software vai buscar essas informações de hardware, disponibilizar essas informações para o nosso protótipo, o qual tem APIs que pegam essas informações, que deverão ser, terão que ser informações imutáveis. A gente qualifica, passa essas informações por um resto, por um processo de criptografia, e guarda a informação desse dispositivo tokenizado com o nome de referência, que a gente está até falando de apelido, mas é uma referência àquela tokenização do dispositivo. Dali por diante, aquele dispositivo, ele pode ser qualificado como confiável ou não confiável, dependendo da relação daquele dispositivo com o banco. Qual plataforma foi eleita para ser desenvolvido esse protótipo e por quê? Excelente pergunta. Não foi eleita, né? Na realidade, o GT, ele tem conhecimento de duas plataformas com profundidade, muito por conta das provas de conceito que a gente fez em 2017. E nós entendemos que poderia ser desenvolvido esse protótipo, tanto na plataforma Hyperlegio Fabric, quanto na plataforma Corda. Estudamos dois com profundidade, isolamos alguns requisitos básicos que o negócio precisava, que o protótipo necessitaria, e entendemos que as duas plataformas possuem qualificações técnicas para atender esse protótipo especificamente. E optamos em desenvolver na plataforma Hyperlegio Fabric por conta da plataforma Corda ainda não ter um modelo de negócio estabelecido ainda no segmento financeiro. Isso está acontecendo ainda e, quando isso não acontece, nós tomamos a decisão de desenvolver na plataforma Hyperlegio Fabric. Quais são os próximos passos agora? Esse desenvolvimento está à disposição dos bancos? Eles podem escolher usar ou não? Como que funciona? Não, eles não podem escolher usar. Esse desenvolvimento está sendo entregue para os bancos, para os bancos analisarem e ver se realmente existe valor no protótipo. E aí nós temos duas possibilidades. Os bancos entenderem que não tem valor, que não é execuível para colocar realmente em produção e ter o produto final para o cliente. E aí a gente descarta ele, fazemos um outro, tá? Ou se a gente entender que tem valor, se essas áreas entenderem que tem valor, aí tem um roadmap de conversas, de implementação que foge um pouco mais desse momento. Mas, o primeiro ponto é, essas áreas têm que ver se realmente ele é execuível ou não, se realmente tem valor ou não. Tendo, é logicamente, vão estabelecer algum roadmap de implementação. Aí a Febra Banda está cuidando disso também, de maneira, com outros grupos de negócio. O protótipo, ele está observando o dispositivo do cliente, né? E as provas de conceito, vocês falaram, fizeram muito em termos de cadastro. Por que houve essa mudança? São entregáveis e metas totalmente distintas, tá? Ano passado, a meta era testar a tecnologia, né? Era testar a tecnologia e ver se realmente o que estava sendo prospectado dessas tecnologias realmente era a verdade. Por isso que nós bolamos, ninguém pediu, não teve nenhuma área de negócio solicitando para a gente desenvolver as duas provas de conceito do ano passado. Nós aqui bolamos ser algo bem disruptivo para a gente poder avaliar e testar a tecnologia. E assim foi feito. Testamos, avaliamos, tá? E foi perfeitamente, como eu posso falar, saudável para a gente que nos trouxe o know-how impressionante de conhecimento das duas plataformas. Esse não, tá? Esse é um pouco mais evoluído. Ele partiu de princípio de a gente conversar com alguém, de ter realmente uma necessidade, tá? Mesmo que essa necessidade tenha sido bem embrionária com uma determinada consultoria. Quando a gente viu uma oportunidade, nós já estávamos buscando fazer alguma coisa também com VR de disrupção, nós optamos de dar continuidade desse protótipo e agora colocamos ele para validação. e agora colocamos ele para validação. Obrigado.